Oi, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todo mundo saudável, todo mundo feliz. A Pró também está muito bem. E vamos lá, né? Para mais um momento de aprendizado. Quem aí está animado para a aula de hoje? A gente vai começar a nossa aula de hoje com uma história, tá bom? O nome da história é Você Conhece a Montanha Azul, né? É uma história bem bacana, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Então, a Pró vai colocar aqui a história. Era uma vez, depois da Montanha Azul, de Cristiane Gribel. Num lugar muito distante daqui, havia uma cidade que ficava ao lado de uma grande montanha azul. Era um lugar onde se podia fazer de tudo. Só havia uma coisa proibida. Ninguém da cidade podia subir a montanha, muito menos passar para o lado de lá. Um viajante me contou que, depois da Montanha Azul, tem um lindo riacho de águas cristalinas, disse o menino a um amigo. Diz que existe uma cidade pequena muito linda, com casinhas coloridas, e com uma casa grande no meio, onde trabalha o prefeito de lá. Mas ninguém da nossa cidade pode subir a montanha, respondeu o amigo. Mas o viajante disse que, depois da Montanha Azul, há muitos animais diferentes, e os pássaros cantam em árvores que dão frutos de todos os tipos. Então, disse o amigo, vamos contar para o prefeito daqui. O prefeito daqui era uma boa ideia, e os dois meninos foram correndo contar ao prefeito o que o tal viajante havia dito. O prefeito coçou o queixo intrigado com a notícia, e resolveu que seria melhor contar aquilo para toda a cidade. Convocou uma reunião na praça às cinco da tarde. Cidadãos, começou o prefeito. Um viajante passou por aqui e contou que, depois da Montanha Azul, tem um lindo riacho, pássaros cantam nas árvores, e é uma cidade muito bonita. Por alguns segundos, todos na praça ficaram em silêncio. De repente, começou todo mundo a falar ao mesmo tempo. O prefeito interrompeu a balbúrdia e disse Sei que há uma surpresa para todos, mas se depois da Montanha Azul tem um lugar assim tão lindo, acho que devemos, acho que podíamos, talvez, quem sabe, subir a montanha. Um grande silêncio pairou na praça. Mais em poucos minutos, a decisão foi tomada. Subiriam a montanha para ver com os próprios olhos aquele lugar maravilhoso. No dia seguinte, bem cedinho, todos os habitantes da cidade partiram na excursão. Passaram por um bosque imenso, que parecia não acabar mais. Tiveram que cruzar um riacho gelado, o que deixou todo mundo com a barra da roupa molhada e com muito frio nas canelas. Depois de muita caminhada, finalmente chegaram ao pé da montanha. Estavam cansados, mas mesmo assim ninguém nem pensou em parar para repousar. precisavam andar muito para ver o lado de lá. Tomaram fôlego e continuaram. Até que chegaram ao topo. Correram todos para olhar o riacho de águas cristalinas, as árvores cheias de frutos, os pássaros cantando e as casinhas coloridas ao redor da casa maior. Mas o que eles viram do outro lado da montanha azul foi uma terra seca e meio avermelhada. Todo mundo olhou de cara feia para o prefeito, que olhou de cara feia para os dois meninos. E um dos meninos olhou de cara feia para o outro menino, que olhou em volta sem entender nada. E por sorte, avistou lá na frente o viajante. Olha, apontou o menino. Lá vai o viajante, que disse que depois da montanha tinha tudo aquilo que a gente veio procurar. Ei, viajante! Foi você que disse que depois da montanha tinha um riacho com pássaros que cantavam e uma cidadezinha bonita com casas coloridas? Sim, fui eu, disse o viajante. Mas não desse lado da montanha. Aqui não tem nada disso. Então, calmamente, o viajante apontou para o lugar de onde eles acabavam de vir. Olhem lá para trás. Depois da montanha azul, é o lado de lá. Todos se viraram meio assustados. e lá do alto viram um riacho de águas cristalinas, árvores cheias de frutos, pássaros que não paravam de cantar e uma cidade pequena e muito linda, cheia de casinhas coloridas, com uma casa maior no meio, que era onde morava e trabalhava o prefeito. Só que o prefeito e todos os habitantes daquela pequena cidade estavam fora, porque eles tinham saído à procura de um lugar perfeito, depois de uma montanha que de longe, de longe parecia azul. Ainda bem que eles encontraram. Eles tinham acabado de vir do lugar que o viajante havia visto. Essa história é um convite. Quem sabe, subindo a montanha azul, você também não repara em algumas coisas que nunca tinha visto antes? Lá do alto, com olhos de alguém que está vendo tudo pela primeira vez, quem sabe você descobre coisas que sempre estiveram bem debaixo do seu nariz e você nunca reparou? Sempre existe um lugar onde a gente quer estar. Às vezes a gente pensa que é ali ou quem sabe é acolá. O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui. Às vezes a gente pensa que é ali ou quem sabe é acolá. O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui. E aí, gente, vocês gostaram da história? Interessante, né? E como o autor, a pessoa que estava recontando esta história, ele diz o quão importante a gente se abrir para conhecer coisas novas, para conhecer novos lugares. Às vezes a gente pensa que conhece, às vezes tem algo que está à nossa frente, a gente acha que conhece muito bem, mas quando a gente se aproxima mais um pouco, a gente percebe o quanto que é diferente, a gente olha por outros ângulos e passa a aprender muito mais. Então, esse é um convite para vocês se abrirem, para conhecerem coisas novas. Provavelmente, agora, você vai conhecer novos colegas, você pode ficar num grupo, que talvez você não tenha muitos amigos naquele grupo, no seu momento de rodízio, na semana que você vai para a escola. Então, é importante você se abrir para conhecer melhor aquela pessoa, para se tornar amigo de outros colegas. Você não vai deixar de ser amigo dos seus outros amigos, mas você vai poder fazer novas amizades, e vai ser tão legal quando a gente conhece outras pessoas, quando a gente faz coisas diferentes, é tão divertido, é tão legal. A gente cresce muito mais. Então, é isso. A nossa aula de hoje é a aula de número 15, e é uma aula de ciências humanas. E o título da nossa aula já está aqui, sobrenome. Tem o nome, tem a palavra nome e tem o sobrenome. Ou seja, é um nome que vem depois do nosso nome. Certo? Então, a gente vai conhecer um pouco sobre isso, sobre os nossos sobrenomes. Ficou até redundante. A gente vai discutir um pouco sobre os sobrenomes. A época colocou esse emoji aqui, bem divertido, porque o sobrenome, ele conta um pouco da nossa história, ele tem essa afetividade, essa memória que nós trazemos conosco. Porque o sobrenome, ele é algo que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, e é algo que nós carregamos conosco. A Pró colocou aqui, aparece aí na tela o nome da Pró, Pró e Anne, e o sobrenome. O meu sobrenome, ele veio dos meus avós paternos, meus avós maternos. Então, tem todo esse afeto com o nome e o sobrenome da gente. Tá bom? Então, a gente precisa ter, conhecer, essa história dos nossos sobrenomes. Então, como a Pró colocou aí, a história dos sobrenomes. Como será que surgiu isso, dos homens, colocar nome nas pessoas, colocar sobrenomes nas pessoas? Então, os seres humanos, eles foram encontrando a necessidade de dar nome às pessoas. Então, nasciam as pessoas e para chamar um, chamar o outro, precisava de algo que fosse somente daquela pessoa. Porque imagina, tá um grupo ali, e você falar uma palavra e todo mundo responder e ninguém saber que tava falando com ele. Então, surgiu a necessidade de dar nome às pessoas. E a história dos sobrenomes é interessante, né? A Pró vai contar aqui pra vocês um pouquinho. Lá no início da história dos homens, da humanidade, quando a Pró fala homens, não é o homem do sexo masculino, não. É os homens da humanidade, né? A humanidade, ele vivia em pequenos grupos, né? Então, eles se reuniam em pequenos grupos, né? Eram pequenos grupos familiares, né? Então, como a Pró colocou aqui na imagem, eram pequenos grupos, todo mundo se conhecia, né? Surgiu a necessidade de colocar nomes, cada um ter o seu código, né? Ter o seu nome pra representar que é aquela pessoa, né? Então, cada um tinha seu nome e todo mundo se entendia, né? O grupo era pequeno, todo mundo se conhecia, era muito fácil de interagir, de se relacionar, né? Mas, com o passar do tempo, a gente foi vendo, a história fala isso, que os homens foram aumentando de família, foram começando a conhecer novos lugares, a explorar novos lugares, e aí as famílias foram aumentando. E aí, de pequenos grupos, esses grupos foram se tornando, ó, e aí, ó, os pequenos grupos, só o nome, quando esses grupos foram ficando maiores, só o nome não era suficiente, né? Eles precisavam de algo mais, além de pequenos, ó. Então, foi surgindo a necessidade de grupos maiores, né? Ou de... Foi ampliando esse grupo, né? De pequenos grupinhos, foi crescendo, as famílias foram crescendo, e aí foi surgindo a necessidade do sobrenome. Porque, imagine, né? Um grupo ia sair do seu grupo e ia visitar o outro. Como é que eles iam saber de quem estavam falando? Iam falar, ah, é Zé. Mas Zé de quem? Quem é esse Zé? De que família Zé é? De que Zé que nós estamos falando? Porque poderia ser que tinha um outro Zé em outra família. Então, foi surgindo essa necessidade de acrescentar um detalhezinho, né? Pra diferenciar os Zés, né? As Marias, as Ianes, né? Então, tem vários Ianes. Ianes de vários sobrenomes, né? Mas tem uma Iane que se chama Iane de Jesus Carneiro, né? E aí, tem essa necessidade da gente dizer, detalhar de quem é que a gente está falando, tá bom? E aí, como a Pró está dizendo, né? Os sobrenomes, antigamente, né? Eles tinham muita relação com alguns elementos. Então, tinham sobrenomes que tinham a ver com o lugar em que essas pessoas moravam. Então, por exemplo, o sobrenome Rocha, né? Ele tem essa origem, né? A história mostra isso. Que o nome Rocha tem a ver porque as pessoas, né? Que moravam perto de uma rocha, né? E aí, pra identificar, é o Zé da Rocha. É a Maria da Rocha. É a Ruth da Rocha, né? Então, é uma forma de identificar aquela pessoa, né? Ou então, os sobrenomes também tinham a ver com o ser filho de alguém, né? Então, o sobrenome Rodrigues, né? Tem a ver, ou Fernandes, né? Tem a ver, é o filho de Rodrigo. Então, é o Rodrigues. É o filho de Fernando. É o Fernandes, né? Então, são sobrenomes que têm a ver com o local em que a pessoa nascia ou com o fato dele ser filho de alguém, né? Ainda também, por exemplo, quem tem o nome Lima, o sobrenome Lima, né? Porque morava perto de plantações de Lima, né? Quem morava perto de... O meu, por exemplo, o Carneiro, né? Tem muito a ver com pessoas que cuidavam, né? Que eram... Que cuidavam de animais, né? De carneiro, né? Tem diversos sobrenomes que têm essas origens, né? E aí, um fato importante que a gente precisa saber sobre nossa identidade é a origem do nosso sobrenome, né? E no Brasil, tem uma diversidade enorme de sobrenomes. Então, a gente tem nomes de pessoas, né? Que vieram... As famílias vieram a de Portugal e aí colonizaram o Brasil, né? Então, tem sobrenomes de origem portuguesa como o próprio Carneiro, o Porto, né? Tem algumas pessoas que se chamam fulano de tal Porto, né? O Fernandes, né? O Lima, né? O Macedo. Então, são sobrenomes que têm essa origem lá da Europa, né? De outro país. Um país que veio pra cá. A Europa é um continente, né? Mas de alguns países lá da Europa que vieram pra cá, para o Brasil, né? E aí colonizaram os indígenas e também trouxeram os africanos, né? E aí, algumas pessoas que são de origem, né? Que tiveram seus familiares que eram escravos, às vezes, eles não sabem muito o significado do sobrenome, né? E aí, é importante a gente fazer essa pesquisa. Então, no Brasil, a gente tem essa variedade de sobrenomes. Tem gente que tem sobrenome Silva, Santos, de Jesus, né? Que é o caso da Pró, de Jesus, Santos, Souza, Barbosa, Santana. Então, tem uma variedade de sobrenomes. Às vezes, acontece de uma pessoa que tem o sobrenome parecido, igual ao da outra, né? de serem parentes. Mas, às vezes, não. Às vezes, não tem um parentesco. Então, a importância da gente conhecer o nosso sobrenome é para a gente saber a nossa história, né? Conhecer a origem de onde nós viemos, né? E, para isso, a gente precisa montar a nossa árvore genealógica. O que é isso para a árvore genealógica? Pensem aí numa árvore mesmo. Pensaram numa árvore? A árvore não tem a raiz, né? Tem o tronco, tem os galhos. Então, pensem que a família da gente, né? Nós, né? Estamos nessa árvore. A nossa família é essa árvore. Então, tem a família do nosso papai e a família da nossa mamãe. E aí, em um dado momento, nosso papai e nossa mamãe se encontram, namoram, casam e tem os filhos, né? Que somos nós. Então, a árvore genealógica, deixa eu para beber um pouquinho de água. Então, na árvore genealógica, a gente vai ver, né? Os nossos parentes são os galhos, né? Então, a gente vai ver nossos primos, nossos avós, né? Nossas tias, e a gente vai vendo quem são as pessoas que fazem parte da nossa família. E aí, com essa árvore genealógica montada, você sabendo quem foi seu avô, quem foi sua avó, quem é seu tio, sua tia, você consegue ver se, em algum momento, uma pessoa que tem um sobrenome parecido com o seu, se ela é seu parente, né? Que, às vezes, a gente não sabe disso. Então, o fato de ter um sobrenome igual ao da outra pessoa não garante que ele seja seu parente, né? Pode ser que aconteça, mas não é uma... Como é que fala? Não é uma certeza, né? De que ter o mesmo sobrenome é um parente, né? Então, um convite, né? Que a gente faz para vocês é vocês perguntarem, né? Aos pais de vocês, aos familiares de vocês, de onde foi que surgiu o sobrenome de vocês. vocês pesquisarem, né? O significado desse sobrenome. E aí, vocês, realmente, né? Respeitarem esse significado, fazerem a árvore genealógica da família de vocês, né? E é tão bacana isso. Certo? Deixa eu só tentar fazer aqui uma coisa para a gente, para ilustrar para vocês como é essa árvore genealógica, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Já abri aqui para a gente fazer a nossa... a nossa árvore genealógica. Quem aí está curioso para saber? Que a Pró explicou um pouquinho, né? Mas, não sei se deu para vocês verem, visualizarem como é a árvore genealógica. E a Pró vai ilustrar para vocês aqui agora, ó. Então, como a Pró falou para vocês, né? Que a árvore genealógica é a própria imagem mesmo da árvore, né? Então, aqui, ó, a gente faz, né? Todo o desenhinho da árvore, do tronco. Nem precisa também fazer o desenho. Ó, a árvore da Pró toda, uma ofertinha. Mas o interessante de vocês não é fixarem na ideia da árvore e vocês entenderem como é, tá bom? Então, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Então, aqui, nesse quadradinho, né? A Pró vai representar com o quadradinho o pai da Pró, né? Então, aqui, ó, meu pai. Vou colocar a letra P. E aqui vai ser a mamãe da Pró. Então, eles se encontraram, né? Então, tem vários modelos de árvore. A Pró está mostrando só o modelo. Então, aqui, eles dois se encontraram e tiveram, ó, três filhas, ó. Que vão ser como se fossem frutos da árvore, né? Por isso que o nome é árvore de minha lógica. Então, foram três filhas. Então, a Pró vai colocar aqui, ó, os três circulozinhos, ó. Então, a Pró foi a primeira, né? Vou botar aqui minha letra I. O nome da minha irmã, que também começa com a letra I. E o nome da minha outra irmã, minha irmã mais nova, que começa com a letra B. Então, nós três aí, ó, na árvore de minha mãe e do meu pai. E aí, a Próiane, ó, tem uma ligação com uma outra árvore, que é a árvore do esposo da Pró, né? Do marido da Pró. Então, vou fazer aqui uma outra árvore, que é a árvore do marido da Pró, da família do marido da Pró. Então, a Pró vai desenhar aqui, ó, o pai do meu esposo, a mãe dele, que também tiveram, ó, namoraram, casaram, tiveram também três filhos, ó. O primeiro foi um filho, o homem, a Pró vai desenhar quadradinho. Vai colocar aqui a letrinha do nome dele, ó. Vai colocar a irmã do meu marido, ó. Coloquei também, todos com a mesma letra. E o por último foi o meu marido, ó, que também começa com essa letra, ó. E aí, a árvore, ó, me encontrei com a árvore do meu esposo. E aí, dessa árvore, nasceu, por enquanto, só tem um fruto, que é a minha filha, ó. Então, ó, a gente, meu sobrenome, né, que é Iane de Jesus Carneiro, vai juntar com uma partezinha do sobrenome do meu marido e vai dar origem ao sobrenome da minha filha, né? E aí, minha filha pode entender o que é, que faz parte da minha história, né? que foi que deu origem ao meu sobrenome. E aí, ela consegue entender de onde é que veio. E aí, se a gente quiser entender ainda, né, de onde foi que veio o sobrenome do meu pai, o sobrenome da minha mãe, aí eu teria que fazer a árvore genealógica da minha mãe, a árvore do meu pai, né, pra saber quem foi os pais deles, os avós deles, né? E aí, a gente vai fazendo, construindo essa árvore, e a gente vai montando toda a história da família. E aí, né, a prova faz esse convite pra vocês, de vocês tentarem, junto com os familiares, né, também construírem a árvore genealógica de vocês, pra saberem que foram os parentes que vieram antes dos pais de vocês, quem foram, quem é os primos, quem são os tios, quem foram os avós, os bisavós, né? E aí, vocês vão montando essa árvore, vocês podem fazer com desenho, com imagens, ou só com nome, como a profecia aqui agora, né? E fica muito bacana. E aí, vocês podem ir descobrindo, né? Quem tem muitos irmãos, a árvore fica bem colorida, bem enfeitada, cheia de frutos, né? Mas dá pra gente ver, né, de onde foi que veio o sobrenome. E aí, só lembrando, né, pra formar o sobrenome da gente, né, a gente pega um pedacinho do sobrenome do papai e pega um pedacinho do sobrenome da mamãe. E aí, dá origem ao seu sobrenome, né? Então, não é, não surge do nada o seu sobrenome. Seu sobrenome, ele vem, ele parte, né, um pouquinho da sua mamãe, um pouquinho do seu papai. Tem algumas crianças que, por algum motivo, né, não tem o sobrenome ou do pai ou são, né, são criados e educados por vovó, por alguma titia, por algum motivo, né, mas eles também têm sobrenome, né? Nós vimos numa aula sobre identidade, né, que toda criança tem direito a ter nome, a ter sobrenome, né, e é importantíssimo, né, ter o sobrenome, que faz parte de nossa história, eles compõem a gente, né, mostra quem nós somos, né, aquilo que a gente carrega. Então, é muito importante vocês conhecerem essa história de vocês, conversarem, né, é tão bacana, fazer uma roda de conversa, né, com a família, com a mamãe, com o papai, com a vovó, e pergunta, né, qual o sobrenome de meu tio, é o mesmo que o meu, por que meu sobrenome, né, o sobrenome de vocês, não sei igual, a família não tem o mesmo sobrenome, né, o meu, e de minhas irmãs são iguais, né, mas aí, quando a gente casa, fica um pouco diferente, né, mas o sobrenome dos irmãos é igual, mas o sobrenome desses irmãos vai ser diferente do sobrenome dos primos, por exemplo, porque eles vão ter pais diferentes, né, então, é bem bacana isso, para vocês estarem analisando. Outra coisa bacana é que quando vocês estiverem na escola, né, vocês vão observar quando a prova faz chamada, às vezes tem dois Gustavos na turma, né, e fala Gustavo Santos, Gustavo Silva, né, porque, né, a gente tem um nome que nos identifica, mas quando tem dois Gustavos, e aí, como é que faz para saber quem é quem, né, para a prova não se confundir na hora de entregar atividades, entregar o material. Então, aí, a gente precisa recorrer, linda que a prova falou, que no início, os grupos eram pequenos, e aí, com o passar dos anos, foi precisando ter alguma coisa para diferenciar os homens. Então, a mesma coisa acontece na sala de aula. Quando tem duas crianças com o mesmo nome, né, eu já tive alunas que se chamavam Maria, né, era Maria, 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 um monte de Maria. Então, a gente precisava saber qual era o sobrenome, e a gente chamava Maria da Silva, Maria da Souza, e a gente sabia de que Maria a gente estava falando, porque além do nome, a gente usava o sobrenome para identificar essa aluna. Então, o sobrenome é muito importante, né, tanto é que quando a gente vai no médico, o médico chama a gente pelo nome todo, geralmente, né, a atendente fala Yane Carneiro, porque pode ser que lá tenha outra Yane, né, e aí, para não ter confusão, a gente fala aí, Yane, que a gente está falando, aí a gente chama pelo nome e pelo sobrenome. Então, isso é muito importante, vocês conhecerem a história de vocês. Tá bom, gente? Então, fiquem aqui, para a gente se ver na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê até mais tarde, tá bom?